Olá, galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de hoje, gente, como tá chegando Natal, a gente vai montar nossa árvore de Natal. É, olha, você tá com o modelo montando. E a gente já montou ela e agora a gente vai começar a decorar, né? A árvore. Começou a fazer esse negócio aqui. Vamos buscar... Tem dois, né? São três. É pra pegar um vídeo de Natal. Ela é muito grande, né? Gente, olha, ela é muito alta. Ela é daqui, ó. Olha como fica com isso. Até lá. Então, ela é alta, né? Bem alta. Sim. Calma, bebeu. Vou colocar o meu irmão aqui pra cima. A gente fez uma bolinha, gente. Ó. E aqui é a do meu irmão Isaac. É! E aí? A gente... Vamos fazer uma bolinha, né? Que é pra... colocar na árvore com esses copos. Colocar algumas bolinhas aqui agora. Mas aqui é sempre diferente. Isso aqui tá errado. A gente tá colocando... Sempre... A gente tá colocando primeiro as... Tem... As fotos. E depois, a gente coloca as coisas aqui, ó. Pera aí, cara. Deixa eu mostrar ali, amigo. Aqui, ó. É! Agora, gente, depois que a gente tem mais de colocar as fotos ali que a mãe tá colocando agora, a gente vai colocar essas daqui, ó. Elas são muito lindas. Elas são assim, ó. Elas são muito bonitas, gente. Mãe! Aqui tem o meio de virar. E agora a gente vai começar a colocar as bolinhas vermelhas. Você não vai botar ninguém? Eu vou! A Luiz vai colocar em cima. Gente, olha aqui, grudou. Eu não botei. Que lindo. A Luiz vai colocar em cima. A estrela é a última coisa, Zé. Aí também tem essa daqui, ó. A estrela é a última coisa. Tem os laços também. É a última coisa. Agora eu vou colocar a estrela aqui, gente. Tá. Zé, como é que você vai colocar um em cima da outra igual? Ai, eu não... Eu tô colocando aquela ali depois que eu coloquei a minha. Essa aqui não tava quando eu coloquei aquela ali. A estrela, eu vou colocar. Tá, acho que é coisa. Mãe, eu vou colocar a estrela mesmo. Tem que encercar lá elas. Mãe! A estrela é a última coisa, filho. A última. Essa aqui, mãe. A última coisa. Tá ficando muito bem? Mãe, é a terceira, mãe. Douradinhas. Mãe, dá pra se ver nelas. É a terceira que eu vou colocar, mãe. Mãe, dá pra se ver nelas aqui. A mãe, dá pra se ver nelas. A mãe, dá pra se ver nelas também. Ah, tu colocou a delas. E eu vou colocar essa estrela embaixo. Mãe, olha aqui inteira, pequenininho. Gente, olha. Eu já tive... Eu coloquei aquela dourada ali embaixo. Aqui, ó. Tem douradas. É que tem mais vermelhas que douradas. Tem muito vermelha. Então fica meio... É a última coisa. Coloca as bolinhas primeiro aqui. Depois coloca as crianças. Aqui tem três vermelhas juntos. É uma coisa de cada vez. Colocar a dourada aqui, ó. Não? E essa daqui? Tem que colocar a dourada. Não tem mais dourada. Tá bom. A dourada. Tem uma dourada aqui embaixo que eu botei. Essa daqui, gente. É a última bolinha. Cada vez que colocar tem que dobrar pela pontinha. Abre a cola com as nossas. Coloquei. Tem que dobrar por... Não, ó. Tem uma vermelhinha. Tem uma pra diga a outra. Tem que dobrar as pontinhas, Isabelle, assim, ó. Das que tem. Porque senão elas... Porque senão elas caem. Ah, tá. Mas vai que não coloca um em cima da outra. Aqui. Deixa que eu coloque. Deixa que eu coloque. Eu saí. Ah! Amor! Só um minutinho, tá bom? Eu acho que o papo vai pra cima. Sim. Ai, mostra lá o topo lá. Não, não mostra bem o topo ainda. Mamãezinha. Só a gente que coloca a cheira, ela mostra lá o topo. Derola pra onde? Mamãezinha! Mamãezinha! Como você está sendo? Eu acho que tem uma pedacinha pra mim. Derola pra onde? Elas vão ficar... E essa aqui? São muitos. Deixa eu ver. Onde está? Aqui em cima. Acabou. Acho que eu não coloquei muitas aqui em cima, né? Não, ficou muito embaixo. Dois? Tem embaixo, embaixo. Não tem muito em cima. Acho que eu vou tirar daqui. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê a estrela? A outra aqui, Alisate? Que é a primeira. Aqui, ó. Em cima não tem muito. Agora embaixo. Tem muito. Mamãe, tu pode dar espaço pra mim? Quando eu colocar essa? Então, tem bastante. Mamãe, pode dar espaço pra mim? Não tem muito em cima. Só um pouquinho. Mas tu tem que dar espaço pra mim? Daqui a pouco, a minha mãe vai colocar a estrela. Ah, gente. Essa estrela aqui, ó. A gente tem ela também. Não tem. Eu vou ir no qual. Não dá. A gente colocava ela lá em cima. Só que agora a gente comprou aquela grande ali que a amiga tá colocando agora. E daí a gente não usa mais aquela. E agora a gente usa a dourada, né, mãe? Aí. Vai ver só um pouquinho. Tem que colocar uma fita lá. Gente, a estrela vai cair. Ficou bem legal. O que? Ah, não sei. Minha irmã tá tirando foto, gente. Mãe, eu tô tirando foto. E ela, mãe? Tira, mãe. Mãe, eu tô tirando foto. Mãe, eu tô tirando foto. E na realidade eu fiz errado. Porque eu era pra ter colocado ela primeiro e eu depois. Verdade, só tem que colocar pelo meio assim pra ficar bem bonito. Vem, Sabeli. Vira, faz a volta. Sabeli, vai. Vem, dá a criança. Vem, dá a criança. Vem, vem. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não.